Fala pessoal, estamos fazendo um sorteio muito legal, o nosso parceiro Jags está dando para gente uma mega caixa de ferramenta, e a gente vai dar essa caixa de ferramenta para um de vocês. É muito fácil participar, todos os detalhes estão abaixo. A gente vai estar escolhendo o ganhador dia 31 de maio, então fique ligado. Quero agradecer novamente a Jags, estamos juntos muito demais, e a todos vocês aí. Valeu! Fala pessoal, estamos aqui em Indianápolis. Queria mostrar para vocês onde eu vou ficar essas duas semanas, onde eu vou estar morando praticamente para as 500 milhas de Indianápolis. Porque normalmente em final de semana, em outro tipo de final de semana de corrida, a gente fica em hotel, mas com as 500 milhas de Indianápolis são duas semanas de treino para corrida. Então eu vou estar ficando dentro da pista, no motorhome, que todos os pilotos ficam. Minha primeira noite hoje aqui na pista, no motorhome, então vou mostrar para vocês. Aqui é onde fica a garagem, e lá é onde fica todos os motorhomes dos pilotos e das equipes. Aquele lá inclusive é do Roger Penske, o chefe, capitão que eles chamam ele. Mas eu estou muito feliz de estar correndo as 500 milhas de Indianápolis. Estou muito feliz de estar pilotando o carro de novo na terça-feira. Primeiro treino para as 500 milhas. Quatro dias de treino. Aí final de semana que vem é dois dias de classificação. E na outra semana que é a corrida. Então vai ser top demais. Vou mostrar para vocês o motorhome aí. Vamos lá! E olha esse patinete top que o Gourajan está me emprestando, hein? Vou estar usando isso para ir do motorhome para a garagem, porque durante as 500 milhas você testa muito, então tem muito treino. Mas aí normalmente quando você vai fazer um ajuste no acerto do carro, eles tiram o carro do pit lane e levam para a garagem. Aí demora 45 minutos, só uma hora para fazer uma troca no carro. Aí normalmente durante esse tempo eu volto para o motorhome e fico descansando um pouco. E eu vou usando esse patinete, porque se eu andar tudo isso o dia inteiro, cansa muito. Então é por isso que a gente usa patinete, que aí eu preciso carregar todo o meu equipamento e tudo. Então tem esse patinete elétrico aqui, que ajuda. Então aqui é a entrada, onde fica todos os motorhomes, tá vendo? E o nosso está lá no fundo, que eu gosto assim porque é mais perto das garagens. Então vamos lá. E aí é a pista, tá vendo? Parte da pista do GP, não no oval. É a pista mista. Então galera, aqui atrás é o nosso motorhome, que a gente vai estar morando as próximas duas semanas. Vamos estar ficando aqui, dormindo aqui, tomando café da manhã, almoçando, jantando. Minha mãe veio comigo para ficar esses primeiros dias, meu pai e meu irmão vão vir depois. Então ela vai estar me ajudando nos dias de treino aí. Ela já está cozinhando arroz e feijão lá dentro, a alimentação é muito importante. Então é isso, top demais, hein? Olha essa máquina que eles deram para a gente, que a gente acabou alugando. Topzinho, hein? Olha esse carro de mafioso. Olha o carro, olha o carro. E aqui o motorhome. Aqui tem uma mesinha. Se quiser ficar aqui fora, quando está fazendo um dia bonito. Hoje está um pouco nublado, mas dá para ficar. Aí o patinete fica aí. Se a gente quiser carregar, tem um lugar para carregar ele aí. E agora vamos entrar. Sapatos ficam aí. Olha a máquina, hein? Se quiser pilotar, dirigir, tem um painel de controle aí. Minha mãe cozinhando arroz e feijão. Cara, esse motorhome é muito top. É muito top. Televisão aí, se quiser assistir a corrida. Assistir televisão. Netflix. Frutas, muito importante. Durante os treinos, verdura. Você já está cozinhando? O que você está fazendo? Opa. O que você está cozinhando? Hoje vai ser arroz, feijão, brócoli, cove flour, um monte de verdura. Frutas, frutas e um franguinho. Arroz, feijão, franguinho e verduras, hein? É. Falei, alimentação é importante. Minha mãe está aqui me ajudando. Então, aqui é a geladeira, onde fica todas as nossas coisas. Olha que top a geladeira. Água. Essa cerveja estava aí do Grosjean, hein? Todas as verduras, tudo. Porque esse motorhome é do Grosjean. E o que ele fez? Como ele estava aqui para o GP, que é uma corrida antes das 500 milhas de Indianápolis, ele estava ficando no motorhome dele. Aí o motorhome dele ia ficar aqui. Ele me falou, olha, se você quiser usar, pode usar. Tem uns custos que tem que pagar, mas você pode usar o motorhome. Foi um favor enorme que ele fez para mim. Foi muito top. Então, eu decidi ficar aqui. Ele saiu hoje de manhã. Eu entrei, ele me mostrou tudo aqui, como funciona. Aí o Dueck Motorhome, que é o André Dueck, está nos apoiando. Está ajudando a pagar esses custos do motorhome, que é muito legal. Então, muito obrigado, André Dueck, Romain Grosjean. Tamo junto. Então, é isso. Geladeira, top demais. Compramos um monte de coisa hoje. Aqui é o congelador, não tem nada. Sorvetinho aí. Aqui tem duas camas de solteiros. Ele chama em inglês, aqui é bunk bed, né? Então, dá para ficar duas pessoas aqui. Está um pouco desorganizado agora. A gente vai arrumar. Aqui tem a cama de casal, que é grande. Mas é um espaço enorme, hein? Então, a gente entra aqui, olha esse espaço que a gente tem aqui. Um grande espaço. Aqui tem uma TVzinha também. O troféu do Romain, que ele deixou aqui. Se Deus quiser, vamos adicionar outro nesse motorhome. Final das 500 milhas, imagina. Aqui tem guarda-roupa. Já organizei minhas roupas aqui, olha. Na verdade, a minha mãe fez tudo isso. Mas eu ajudei um pouco. Cueca, meia, balaclava que eu vou levar. Mais umas coisas aí, ó. Casaco da equipe. É um espaço top aqui, cara. É muito legal. Até dá para morar muito bem em um motorhome desse. O banheiro. Tinha pendurado também banho, então pendurei minha toalha. Mas olha o banheiro. Espaçoso. Vou até tirar a toalha daqui, olha. Para vocês verem. Banheiro muito top. Perfeito. Aí aqui também. Tem outro banheiro, olha. Outro banheiro aqui. Com um chuveiro. Um banheiro um pouco menor. Mas tem um chuveiro também. E é isso. Aqui é um painel que você consegue controlar tudo, ó. Tudo do motorhome. Ar-condicionado. Luz. E, ó. Se você quiser, por exemplo, fechar a porta aqui. Para não ter barulho. Dá para fechar. Aí fica um quarto só. Tá vendo? Aí se você quiser só fechar para a cozinha. E a sala. E deixar essas abertas. Dá para fazer. Deixa isso aqui. Olha como fica. O enzão provavelmente vai dormir aí. Eu acho que eu vou deixar meu pai e minha mãe aí. E eu vou dormir aí embaixo. Quando eles chegarem. Não, maravilhoso o motorhome. Estou muito feliz de estar aqui. Minha mãe aí. Finalizando o jantar. Maquininha de café. Que o Romã também toma muito café. Então eu deixo essa máquina aqui. E é isso. Nosso motorhome, hein? Nossa casa para as 500 milhas de Indianápolis. A gente vai estar morando por duas semanas aí. Valeu a todos que estão acompanhando. Apoiando aí. Estamos juntos demais. Estou muito feliz de estar correndo as 500 milhas de Indianápolis. E eu vou fazer o melhor agora. São quatro dias de treino antes da classificação. Estou aí passo a passo. Ir melhorando o carro. Pouco a pouco. E daí na outra semana. Que é a corrida. Dia 30 de maio. Então, tamo junto. E é isso, pessoal. Tamo junto. Vamos acelerar. Obrigado a todos pelo apoio. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.